Fala meu compadre, Sérgio! Eu sou o Joãozinho do Açú, E falo do Pão Zanil, Eu sou o Joãozinho do Açú, E falo do Pão Zanil! Seu linda quarta só toma, E agora eu vou falar, Das coisas lindas do Açú, Fizemos tempo de lá, Eu era ainda menino, Ouvindo você tratar, Eu era ainda menino, Ouvindo você tratar! Já sabe o show de banhão, Ouvindo se ver no ar, Mas quem pediu tudo é show, O dia tem que rodar, A zamanga é a rodovia, Usando o nosso sermão, A zamanga é a rodovia, Usando o nosso sermão, O tempo foi se passando, E o menino cresceu, Eu lembro daquela sofona, Aquele mês inteiro, A zamanga é a rodovia, Usando o nosso sermão, A zamanga é a rodovia, Usando o nosso sermão, A zamanga é a rodovia, Usando o nosso sermão, A zamanga é a rodovia, Usando o nosso sermão, A zamanga é a rodovia, Usando o nosso sermão, A zamanga é a rodovia, Usando o nosso sermão, A zamanga é a rodovia, Usando o nosso sermão, A zamanga é a rodovia, Usando o nosso sermão, A zamanga é a rodovia, Usando o nosso sermão, A zamanga é a rodovia, Usando o nosso sermão, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.